Crônicas Noturnas de Filosofia, um passeio pelo pensamento com o professor Fernando Tadeu. Uma reflexão sobre a superação da dor. O escritor Goethe dizia, quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. Em busca de atenção e por carência, muitas pessoas aproveitam de suas limitações e história de dor para terem o comportamento semelhante ao de uma vítima. Quem se coloca como tal não faz em si as mudanças que pede para o outro e culpam sempre algo ou alguém, menos a si mesmas. Existe uma grande diferença entre ser vítima de uma situação ou se colocar neste papel, condicionando a sua vida a sentimentos de piedade e de dó. Todos nós, em algum momento, já assumimos o lugar de vítima em situações dolorosas ou traumáticas. Mas não podemos deixar o vitimismo nos dominar por aquilo que vivemos no passado. Transformar a dor em motivação para seguir em frente, não olhar para trás e enfrentar todos os obstáculos, é buscar a felicidade. Seja grato e veja o lado bom da vida. Sartre dizia, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida, juntos para olhar além.